Voltamo! Epa! Epa! Vamo matar esses Zarizard aqui! Achei um Diodude no Pokémon Zarizard Se você quiser mirar pra saber mais dele, você pode mirar É o Dodongo A cara dele Ele vai te comer Vai te comer Você pode chegar pelas costas Eu prefiro esperar Chegar de costas Fala com ele Ai meu Deus Amarelo pra cima Tem que saber onde você tá indo Calma, eu já tô fugindo dele Ele não vai te perseguir assim Ele é meu, né É, ele não muda essa velocidade Ele vai cuspir fogo Tá cuspindo fogo Peraí, como é que eu faço, gente? Eu não tô conseguindo É só mirar nele e amarelo pra cima É meio que você fez até agora Vai O que? Dodongo Coitado Com seu bafo de fogo Use as técnicas de Z De mira com Z Olha a cara dele Eu sairia da frente Cuspi fogo Dá pra você ficar dando Eu uso a espada Já que ela não falou É... O que é isso? Dá pra você dar uma espada nas costas dele No rabo dele É o ponto fraco dele Ou você joga bomba nele de uma vez Dá uma espada nas costas Eita Ele comeu E morreu na hora Eita Hummm Hummm Cê descobriu como matar um dodongo É o jeito fácil É o jeito fácil na verdade Isso vem lá do Zelda 1 No Zelda 1 dos chefes da segunda danja era um dodongo O Zelda 1 na verdade No Zelda 1 o dodongo era tipo um Triceratops E aí tinha uma dica que falava Ah, dodongos não gostam de fumaça É, não pegou Coloca essa imagem na tela Só porque é da hora E eu joguei o Zelda 1 E é muito dificil E eu desisti no meio Ele não vai pegar também Não, cê tem que fazer bem na boca Ou cê fica dando espadada de uma vez Crota ou paciência Sem paciência ou faço espadada Ele tem que estar bem na boca dele Não, não, não Mas aí só tá por trás, né? Só fica dando espadada no rabo dele Só fica enfiando a sua espada no rabo dele Sem malícia Olê Tá então, por favor Ele tá se aproximando Acho que cê vai conseguir com a bomba Ei O Juggish ficou ficando parado muito tempo O que que eu faço? O que demora pra eu processar o cérebro? Eita Oi Ele tá preso na tocha Tem umas tochas ali Ele tá preso na tocha Ele tá bugado ali Eita, o que que eu fiz aqui? Você mexeu no mapa É, cê tirou o mapa e colocou de volta Olê, cê desvia bem na hora A gente aqui Hiya No rabo Calma, meu filho Calma Ah, minha calma já foi Minha calma já foi Faz tempo, menino Ah, eu sou de bom tempo esse negócio aí Cês tem que ter paciência É É Ele tá longe pra eu ficar levando a bomba por muito tempo Não, ele não tá muito longe na verdade Eu sei que tá com medo ali É que cê tá errando a bomba Tipo assim Acertou É, cê acertou a bunda dele Pera, ele vai morrer Morreu É, foi como se tivesse dado uma espadada nele Ele só morre com o hit quando ele engole a bomba Que tem que ser bem na boca dele Kabum Não, não acertou Ai, mano, então vou ter que tentar Dá pra fugir dele, tipo Aí ele vai encher o saco, viu Tem mais ali Não, acertou Mano, dá espadada de uma vez, tô falando de alguém É que eu tenho que ir por trás, gente Por trás, assim Ai, meu Deus Ele é lerdo, Joguinho Você pode chegar por trás, tipo Só dar a volta nele Tá, vai Ao invés de dar a volta na pedra inteira ali Ele vai aparecer na sua cara Ai, ai Ai Isso, é bem lerdo Ai Eita É, quando você É, quando você ataca ele Vai explodir, vai explodir Vai explodir Babum Por que será que tem tochas apagadas numa dungeon de alguém Por que será que tem tochas apagadas numa dungeon de alguém? O que você tem que fazer? Mas mata esses bichinhos Nossa, ele ficou me seguindo Não precisa dar a volta na pedra Ai, ó Só dar a volta nele mesmo Ele é lerdo Ai Tá arrabado, arrabado Ai, ó Fogo 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 nada Fogo nada Mais um Fica parado assim Mais um A bomba lá é mais forte Aí ele juntou como 2 hits Ai, sai de perto Pronto, agora é só fazer Você faz o seu dever Seu dever como herói Ascende as Ascende as velas Corre, 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 corre Um Dois E três Espada Pronto Tem um botão E é onde você tinha Na primeira sala Que você não conseguia a condição, sabe? Ah, que você tinha falado E aí voltamos pro começo E você abriu aquela porta do outro lado ali, ó Qual a porta que eu abri? Aquela na frente Que tava trancada Ah, tá Pula Pode pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular De roção Vamos pular Vamos pular Vamos pular No Eu lembrei não ONE Poeira Poeira Do Sandy Do Sandy Jr. Hummm Essa sala Hum Tem que usar a cabecinha Nessa sala, joguinho Deixa eu dormir aqui Para de ficar com medo Dioguinho, meu deus Inspeciona, isso Olha a paredinha ali Essas paredes elas são muito na cara É, dá para explodir isso Tá, só tem isso Ok 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 Ativando neurônios O Link carregando a bomba Kabum É, você não vai ver o que tem ali Tem tantas bombas ainda É igual Eu acho que é inútil essa sala, mas vê Ah não, não é não Ih, está preso Vai lá empurrar as pedras As pedras da estátua Tem um baó Ai meu Deus, eu joguei a bicho Isso Só dá uma espadada nele Ele morre com uma espadada Ele não morre com uma bomba Ah não, é com bomba que ele morre Tem que acertar ele com uma bomba O nome dele é Armos Onde você jogou a bomba? Eles às vezes se disfarçam de estátua E eu quase morri Porque você falou Ele morre com uma espada Não, eu falei depois Ah, eles morrem com uma bomba Mas você ficou continuando meia hora com uma espadinha Uou Você tem que acertar de novo com uma bomba Vai, agilidade 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 Vai Traz ele para a bomba Hey Hey Nossa, o pior é que quase acertou Hey De novo Nosso momento atramado eles São três mesmo? Acho que os outros dois também são Não tenho a certeza, mas acho que sim Não, eu acho que o da direita não é Porque você acertou a bomba dele Você acertou ele, eu acho Não acertou Não acertou Que saco Presente Isso garoto Só que Não? Eu devia ter ido para trás Você pode atacar quando ele está coisado Ele é atingido Quando ele está parado Ataca Se você atacar nele agora Ele sem chegar perto Ele vai sofrer os danos da Explosão Olhe Não, esqueci Que tem que ficar andando Ai, não é costume Que esses Não gosto do Que esses controles Aham Mais view O garçado deixar no chão Cabo Ai, droga Você acertou ele Ele vai ficar girando loucamente Sai de perto Eu achei que ele ia morrer Pelo menos você está com uma fada no bolso Volta no abro sis É um baú.. é um baú.. é um baú.. é um baú, é um baú.. é um baú.. é um baú, é um baú É um baú.. é um baú, é um baú.. é um baú, é um baú, é um baú, é um baú É um bússola! É um compasso Olha, a gente já não conseguiu uma bússola Já conseguiu um mapa É, a bússola vai falar agora onde você tá E a bússola é por dungeon Ele mostra tipo todas as.. os tesouras Não, porque é isso que eu tava falando, a gente tinha conseguido uma bússola já É, mas é pra cada dois É estranho, mas... Que nem o mapa E agora? Eu acho que a Navy talvez falhe uma coisa se você chegar perto Ele tá cansado Você tá morrendo Você sofreu pra matar o bicho Verdade, mas eu morri mais por sua culpa Que minha culpa, o que? Foi sim Vai, acho que se você chegar perto a Navy falha Ai, vai te dar dicas Não, vai me dar dicas no negócio Ai, qual é o que eu tenho que apertar? Ah, agora ela não vai mais sofrer Não apareceu mais ali Ai, ó Fala com a Navy Uau! Olha todas essas flores de pomba Tem alguma maneira que você pode estourar todas de uma vez? Hum... É uma dica isso Descubra Sim Bibi 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 Se eu conseguir ser... Com graveto dá? Não dá Não, só se você estiver pegando fogo É tipo, eu pensei em pegar fogo e tentando ligar tudo isso aqui assim Não dá pra você entrar em uma sala Não dá pra você entrar em uma sala com o graveto pegando fogo Hum... Tipo, porque se eu pegar essa aqui e ligar uma automaticamente as vezes não vão se explodir? Testa aí Será que funciona? Ai, meu Deus Não sei se eu desviou a câmera Mas também porque elas explodiram Ela... metade... só a metade explodiu Mas a metade explodiu A outra da esquerda ali não explodiu Aí a Neve falou que todas tem que explodir Kabum! Parabéns joguinho, você fez Você conseguiu Não Tá vendo esse barulho É da escada, eu acho Não Ah, tem um Tem uma... Uma aranha dourada Sobe aí Aeee Aeee Demorou menos do que eu esperava Ah, não é... Ele é o joguinho, mas... Não é tão assim Não é tão joguinho Ah, tem uma aranha por aí Só você tem que procurar Examina o lugar aí Gente... Deixa eu tocar uma musiquinha aqui Ah, eu quero tirar porque me dá agonia Mas aí você não vai achar Eu vou procurando Como é que eu faço mesmo pra... Pra cima Nossa, tipo... Eu acho que já são de tudo Bi-bip 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 E esse barulho que não vai parar nunca Desgraçado Quando você fica com uma vida Bi-bip 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 Vamo lá Bi-bip Bi-i для вас Bi-bip 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 Faz o barulho parar Faz ele parar Aí, fez o barulho parar Eu acho que ele tá ali Ali, ó Ah não, tem essas alinhas Ah, meu Deus Mano, é só atirar, Juiz É só mirar e atirar Olha, mas sem o som tá bem melhor A mira, é o som que me dá muito a minha Uhum Aranhas de verdade nem fazem esse barulho Sabe que é mais fácil se mirando Ah, ele é o mestre Agora tira nesse, esse aí você não consegue mirar É isso Fica esse som Agora, dá pra escalar esse negocinho Tá Ah, como é que eu tiro esse negócio Parabéns Eu acho que é o sétimo isso Solta Precisa de 10 no começo? Sim, primeira com 10 E você pode entrar aí Entra aí Entra lá Ixi fechou Ixi Maria Tem mais estátuas Agora tem 4 E tem morcegos de fogo Ah não, mata os morcegos primeiro Chega perto deles Ou você vai tentar dar uma de sniper aí Eu vou conseguir Ou não, não tem nada Ai meu Deus, voltou o som Lembra da mira Joginho Ah, mas eu não consigo lembrar da mira Ele vai vir Ele tá vindo na sua direção MEU DEUS E aí ficou parado Então é isso nossa cara Eba Esse jogo é muito bonzinho Meu Deus do céu Por isso que eu falei que esse jogo eu faço Tá, não é jogo Onde é ela? Ela foi prova Tá Ai meu Deus do céu Onde é essas estátuas? Hum Será que ela explode bem aqui no meu pé? Uou Colei Ae, eu tenho que matar esse bicho Essa garota Saiu um coraçãozinho dele Olha, tem duas agora Só deixar no chão Vem pra cá 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 Eita Eu falei que todos são Ó, um você matou Kabum Isso, dá uma espadada Ainda bem que nesse jogo Não ativa a bomba Se você dá a espadada Ah, filho Deu meio ao ponto Ainda não sei direito qual é o alcance da bomba Tipo Não Para com a minha pessoa Para com a minha pessoa Para com a minha pessoa É melhor voltar Ah, não Na verdade você só precisa matar um E subir a escada, mas tudo bem Tá Nossa, mano Eu ainda não me acostumei com esse analógico Não estou... Isso que eu abaixei a sensibilidade Não, mas é sério Tipo, é muito Tipo, você vira um pouco Já o menino Quase dá meia volta Menino Menino Ah, ali Acho que isso é... Acho que isso é... O joguinho quer ser o cara legal Que não olha para as explosões Sim, quer ver os bichos morrem Ah, aí sim Esse explodiu Ai ai Acabou Eu... Eu acho que aquela estátua não é... É... Essa estátua não é... O bicho A que está justamente na escada Então na verdade você não precisa matar... Um... Você precisa matar nenhum Só empurra essas É, só empurra ela Ai meu Deus Ai ai, joguinho Você é que está me matando tudo Ué, você só é que era para matar A gente não falou que era para matar Ah, não, não Agora vocês vão falar que... A gente não falou para matar tudo Ah, tá bom Vai em frente aí Ou a flecha vermelha no mapa é de onde você saiu Ah, mais morceio Ah, e essa sala é meio chatinha Eu acho Não, não é não Ai, gente O que será que é o que acontece se eu atirar no chão? Ah não, não é não Essa é a sala principal na verdade Nem merda Só que no andar de cima Vai... Vai bancar uma de sniper aí? Eu queria Eu consigo acertar mesmo Sério? Não consigo Não é difícil de acertar Eu gostava de ficar treinando com isso Quase te dei spoiler Mas estou bem Tira Olhe 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 Essa acho que perto tem da espada Ainda A mais fácil Ah, eu queria acertar um... Assim de novo Só para falar... Mas eu e a ponta não puxar não vai dar muito certo Acho que essa graminha do lado tem coração Tá Chega Vai É É Olha, agora você é forte o suficiente para ele puxar a grama Olha só Sim Precisou de um braçalete que te dá força sobrenatural para levantar uma grama Oxi, que bem que é isso aqui? Não é nada É só atravessar É, atravessa a ponta Tem um buraco Mas é só você seguir em frente na fé Vai na fé mesmo E ele vai pular o buraco Na verdade eu não sei para que serve esse buraco Como é servir Um atalho, cedo Não caia Ai, meu coração Ae garoto Tchau A maioria desses morcegos você pode ignorar A não ser que seja uma sala que só abre se você matar todo mundo Eita Ah não, é essa sala que vem Hum, tem um barulho estranho É esse bagulho aí No chão Que está fazendo esse bagulho Emidus Ai meu Deus, deixa eu subir de novo Ah, é É, mas é por isso que eu queria subir Eu queria ver o que que é Ah, era só você entrar nesse buraco Você nunca sabe o que vai estar É, no cantinho desses espaços estreitos Mas Use o Z para sempre olhar para a direção correta Viu, Jongin Essa é uma técnica útil É só para você ver onde que está Onde tem esses espinhozinhos Pode fechar Vai lá Olha no mapa, sempre tem esses tesourozinhos Tipo, hum Deixa eu subir isso Ele está dentro do buraco É só você ficar segurando para a frente um tempo Aí você pressiona Vai Acho que dá para se tirar esse buraco Eu não lembro se tem alguma coisa atrás Ah não Está tampado O que é agora? Lembra de inspecionar a sala Olha para o outro lado O que é aquilo? Aparece uma... O que é aquilo, Jongin? Ai meu Deus Não é muito difícil Não é muito difícil, Jongin Não sei Dá para ver o que tem atrás Nada muito emocionante É, é um coração Só pular naquela outra plataforma Nossa mano Que raio desse controle Você não precisa rolar Para... Para subir a escala Gente, vocês tem que entender Que esse controle não foi feito com esse jogo Tipo assim, sabe? Esse jogo é muito antigo Tipo... Muito tenso Odeio esses... Esses gritinhos Que tem na música Quer dizer, na verdade Esse lugar não tem música Tipo... Tem um tesourozinho Eu não tenho que pagar o pau Tesouro Nada que seja muito importante Mas... Eee... 20 reais Desperdiçados Porque você já está com a carteira cheia E agora? Eu pego de jogo lá? Isso É uma parede que explode assim Você tem que fazer um timing Isso Eu errei o botão De jogar Nossa, que novidade, Joguinho Nunca aconteceu isso? Nunca mesmo Eita, pensei que não consegui Você tem que jogar bem na hora que ele vai explodir Tem que fazer um tempo bom É, você não precisa pular junto, Joguinho É só atacar O ataque é o ar, não é? É, mas anda só um pouquinho e aperta Você andou pra fora do espaço que você tem É, você pulou pra fora da plataforma Nossa, parece muito que não vai conseguir dar o pulo Mas ele consegue Um pouquinho mais tarde Vai lá, Danilo Senhor Danilo Ai, droga Vamos andar até a borda Pra ele pular Ai, não Não precisa apertar Gente, sério Eu apoio muito mais pra esse controle, gente Não é nem o controle É você que não tá fazendo o controle É o controle Não, não é o controle Eu tenho que culpar o jogo O mau jogador Você me culpar o jogo Isso é verdade Pois é Pois é O lado positivo é que você admite, Joguinho Não é tipo É, é o problema do jogo Não sou eu Esse jogo de lixo aí Que todo mundo ama Por algum motivo Quase Um pouquinho mais tarde Quando eu piscar pela trigésima vez Ele vai piscar pra caramba, bora Vai Aê, garoto Deve ter coisa mais nessa sala Não, não tem Não, não tem, filho Tô demorando muito Não tem No próximo episódio A gente vê o que tem atrás Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mais dodongos Ai, ai, ai Mais dodongos Não, eu quero que seja o chefe logo Ai, ai, ai Chefe não vai ser Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau